Olá, espero que sejas bem desse lado. MSI celebra este ano o seu 35º aniversário e como celebração irás encontrar uma seleção de artigos e campanhas exclusivas no nosso site. É uma campanha de MSI que irá decorrer até o próximo dia, 15 de Agosto, portanto, fica atento. No entanto, para este vídeo, vamos no fundo nos despedir dos 34 com um monitor de 34 polegadas e este aqui é o MSI MPG341CQR. Vamos lá, pessoal! Este MSI MPG341CQR não é todo um monitor recente. Foi lançado em meados de 2019, final de 2020 aqui em Portugal. Porém, infelizmente, desde então, temos visto vários lançamentos de monitores ultrawide com preços muito agradáveis. Atualmente, este modelo está em promoção a 749.90. Ainda assim, consegue ser dos monitores mais vendidos devido especialmente às suas specs, mas isso já falamos de seguida. Neste momento, vamos a passar ao unboxing. Pode ser? E o nosso MPG341CQR já está devidamente assemblado. Contamos então aqui com um monitor de 34 polegadas com uma curvatura de 1800 raios. A sua tela VA tem uma resolução espetacular para o tamanho 3440 x 1440p, portanto, vamos ter imensa área de trabalho e para videojogos, mas acima de tudo, é um monitor bastante mais fácil de correr face ao monitor nativo 4K. 144 Hz com FreeSync, portanto, não vamos ter aqui nenhum screen tiering. Na parte inferior do monitor, contamos com a Mystic Light, que é uma barra RGB que nos irá permitir ter uma melhor experiência visual com os nossos videojogos, ou pelo menos é essa a intenção. Por exemplo, quando estão num shooter e estão a descarregar a vossa arma, irá aparecer, por exemplo, aqui uma barra laranja em que está a diminuir enquanto ficam sem balas. Pernas coisas que possam tentar melhorar a vossa experiência de videojogos. Temos também aqui na parte de baixo, bem escondida, uma pequena câmera que nos irá ajudar a desbloquear o nosso computador através da funcionalidade do Windows Hello. No interior da caixa deste monitor, contamos com vários acessórios, como é claro, entre os quais para video, HDMI e DisplayPort. Temos o nosso cabo USB para usufruirmos do hub do monitor. Temos também cabo Power, uma proteção para o nosso braço, exatamente. Extensão jack 3.5mm para áudio e microfone, pois é possível ligar diretamente o nosso par de headsets ao monitor. E temos, no fundo, dois acessórios exclusivos. Um dos quais é para montarmos uma webcam ou uma câmera profissional e outro é um bungee para podermos rotear o cabo do nosso rato enquanto jogamos de uma forma bastante mais livre. Ao comprar-se este monitor, tu vais ter a opção de instalares duas aplicações. Uma das quais é o SteelSeries Engine, é esta que te vai permitir controlar as luzes da tua Mystic Light, da tua barra de RGB, e também adicionais quais os jogos que queres que interajam contigo. Outra aplicação é super, mas super essencial, que é no fundo do menu do teu monitor. Em vez de teres que fisicamente aceder ao joystick da parte de trás, através do teu próprio PC, podes ajustar tudo e mais alguma coisa do que se passa na tua tela. Desde os perfis de cor, ao tempo de resposta, ou então também ao picture-in-picture. Tens também várias ferramentas para poderes navegar e personalizar ao teu gosto. É uma questão apenas de instalares e veres quais os benefícios que tens para ti. E bem pessoal, sem dúvida alguma temos aqui um fantástico monitor por parte da MSI. E há aqui algumas coisas que eu gostava de destacar. A nível de nits, a nível de brilho, temos até 400 nits, o que não é normal tendo em conta os valores dos monitores mais baratos, que vão até cerca de máximo de 300 nits. E aqui há a possibilidade de fazer melhores ajustes e melhores contrastes. Temos também aqui bezels super finas, mas a coisa mais importante que detentei é que não encontrei ghosting. Seja em fazer scroll num site todo negro, seja em scroll de texto ou então em videojogos. O que é super positivo, pois é uma tela VA. Posso encontrar este monitor e toda a oferta da MSI e também em campanha que irá decorrer até o próximo dia 15 de Agosto no teu site de Fabrício de Informática, que é claro, PCDiga.com. Muito obrigado por estares desse lado. Como sendo, vou pedir para achar aquele enorme gosto ou então não gosto. Partilha, participa e como virtual, vemos na próxima pessoa. Até lá, protejam-se e fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.